Olá pessoal, eu sou o Tenente Guilherme Derrite e estou aqui para passar algumas dicas para os candidatos que pretendem ingressar na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Essa dica é sobre a rotina de trabalho do policial militar. Como funciona a rotina de trabalho? O policial militar, via de regra, o recém-formado, ele vai trabalhar no serviço operacional. Aliás, não só o recém-formado. A maior parte do nosso efetivo trabalha no serviço operacional, é o serviço de policiamento ostensivo preventivo fardado. Quais são as funções que ele realiza? Policiamento ostensivo a pé nas regiões de grande concentração de comércio, onde a Polícia Militar está lá justamente para coibir que o crime aconteça, que haja um furto, que haja um roubo. Policiamento motorizado com rádio patrulha, as viaturas quatro rodas. O policiamento com motocicletas, na rádio, nas conhecidas RPM, são as nossas motocicletas. Tem também as bases comunitárias móveis, mas enfim, rotina de trabalho, período. Via de regra, 12 por 36. O que é esse 12 por 36? Ele trabalha 12 horas, descansa 36. Supondo que hoje fosse segunda-feira, entrou às 7 da manhã, vai até as 19 horas. E quando ele volta a trabalhar? Ele descansa na noite de hoje, das 19 em diante. Terça-feira também descansa. E na quarta-feira, às 7 da manhã, assume novamente. É o famoso dia sim, dia não. Trabalha segunda, quarta, sexta, domingo. Aí vai, terça, quinta, sábado e volta na segunda. Dia sim, dia não. 12 por 36. Para o pessoal do corpo de bombeiros, eles trabalham na escala 24 por 48. Bombeiro trabalha em prontidões. Sistema de cores, são três prontidões no estado de São Paulo. Azul, verde e amarela. Entra às 7 e meia da manhã, vai até, supondo ainda que fosse segunda-feira, vai até às 7 e meia da manhã. De terça-feira, aí folga quarta e quinta, trabalha na sexta. Então, trabalha um, folga dois. Por quê? Porque ele fica o dobro do tempo. Entenderam? É um serviço aí extremamente puxado, tendo ocorrência. Às vezes fica horas e horas e noites em claro aí, combatendo incêndio, realizando salvamento. Por isso que precisa aí de um, como trabalha o dobro, descansa também o dobro. Tudo bem, pessoal? O porte de arma é uma dúvida que sempre surge. É só durante o serviço? Não. O policial militar possui o porte de arma para o período de folga também. Carga de arma. Ele tem uma arma da corporação que leva com ele para fazer, óbvio, né? A sua segurança também na hora de folga. Porque a gente fala, policial militar é policial 24 horas por dia, inclusive nas suas folgas. Com certeza. Todos o conhecem por ser policial militar e ele precisa aí da arma para a sua segurança. Tudo bem? Existe ainda o serviço administrativo. É aquele serviço que dá todo o suporte para o operacional. Com menos pessoas aí que trabalham no administrativo. Normalmente são pessoas já mais antigas, com mais tempo na instituição. Mas pode ser que um recém-formado vá trabalhar? Pode. Mas o estágio probatório, que é de um ano, ele vai cumprir no serviço operacional. Tá ok, pessoal? Um grande abraço.